Olha que delícia Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Viviane do canal Viva Bolos e Receita Vim trazer mais uma receitinha para o canal Uma receitinha fácil e prática A gente hoje vai fazer um fricassê de frango Vamos lá para os ingredientes Primeiramente, um quilo de peito de frango cozido e desfiado Uma cebola pequena Dois dentes de alho Um requeijão cremoso Um creme de leite Duas latinhas de milho verde Batata palha E 300 gramas de queijo mussarela Primeiramente, sim gente, esse frango aqui Vocês façam do jeito que vocês fazem para desfiar, fazer receita Eu cozinhei com sal, foi colorau e tempero Façam do seu jeito Isso aqui não tem importância de tempero não O tempero é o seu Agora vamos fazer primeiramente o creme As duas caixinhas de milho Sem a água, gente Já lavado para tirar um pouco do sódio Vamos botar logo o creme de leite Fica mais fácil Uma caixinha de creme de leite Um requeijão de 200 gramas Um requeijão cremoso É bem rapidinho, gente Para vocês fazerem no domingo aí de Páscoa Você chega com pressa, quer fazer uma receitinha É fácil, prático e delicioso A gente vai fazer primeiro esse creme Coloca para bater no seu liquidificador Pronto, gente A gente já fez o creme de milho A gente vai deixar aqui reservado E agora vamos para o fogão Pronto, gente Eu coloquei aqui primeiro o alho E duas colherzinhas de azeite, gente Se você não tiver azeite Você refogue com óleo mesmo Mas de preferência o azeite Vamos deixar o alho dourado Depois a gente coloca a cebola Pronto, gente Agora vou colocar a cebola Vamos deixar a cebola mexer um pouco Para a gente colocar o frango Vamos deixar ela mexer um pouquinho Pronto, gente Agora vamos colocar o frango Aqui tem um quilo de peixe Cozido e desagustiado Gente, eu não vou colocar sal Porque eu já cozei o frango com sal E o requeijão também não tem sal, gente Agora eu vou colocar o creme Foi muito rápido essa receita É rápido Agora eu vou colocar o frango Agora você deixa cozinhar um pouco Depois eu volto para mostrar para vocês Pronto, gente Eu vou acrescentar um pouquinho de pimenta do reino Para dar um saborzinho Mas isso aí fica a critério, viu? É, obrigada Aí como tem que ficar o seu creme E agora vamos para o... Finalizar nossa receita Vamos lá Pronto, gente Já coloquei nosso frango aqui Agora eu vou colocar o queijo Levar ao forno Bem rapidinho Aproximadamente 20 minutos, gente É só para dar uma leve gratinada Não é para ficar gratinado mesmo, não É só para derreter o queijo Então, gente Vou colocar aqui Pronto, gente Agora eu vou levar ao forno Depois eu trago pra vocês verem Pronto, gente A gente tá pronto o nosso fricassê de frango Só fiz colocar a batata em cima Quando tirei do forno E já tá pronto pra servir Como eu falei pra vocês Uma receita fácil e deliciosa Vamos provar? Gente, olha pra isso aqui, gente Olha que delícia Uma delícia, gente Vou ver se eu consigo provar um pedacinho Viu, gente? Porque eu não gosto de comida quente Eu amo Mas eu espero esfriar Olha isso Vocês vão fazer a receita E vai ficar comendo com os olhos É uma delícia, gente Faça na sua casa, mas tá quente Depois eu provo Porque eu sei que dá uma delícia Eu não gosto de comida quente Gente, vocês que não é inscrito no canal Se inscreva Deixe bastante like E quando você se inscrever Ative o sininho Para o YouTube mandar notificação pra você, gente E tchau Até o próximo vídeo E aí 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 E aí